O orador de comunidade no litoral paulista consegue provar inocência após passar 3 anos preso injustamente. A foto de Tiago ajoelhado com as mãos para o alto logo após o anúncio do resultado do júri popular viralizou nas redes sociais. Ele havia sido acusado de participar desse assalto a um supermercado que terminou com segurança baleado. Mas as imagens de câmeras de segurança da hora do crime mostram que ele estava em outro lugar. Meu Deus, só no Brasil mesmo. O cara 3 anos passar preso injustamente. Falar não, você participou do assalto. Até balearam lá um segurança, um policial. E aí ele não. Aí trouxe até imagem de câmeras de segurança de um outro local que ele estava no dia e na hora do crime. Olha ele agradecendo. Também 3 anos vivendo na injustiça é complicado, né? E quem devia estar preso pode escrever. Ele estava preso. Os verdadeiros autores não estavam. Aos poucos, Tiago tenta retornar à rotina de antes. O abraço da mãe e o apoio dos familiares são fundamentais para conseguir criar forças no dia a dia. Mas as lembranças são difíceis de serem esquecidas. Toda humilhação, todo sofrimento, toda angústia, toda dor. Durante esses 3 anos só eu sei o que eu passei. São 3 anos que não voltam mais. 3 anos perdidos da minha vida por algo que eu não cometi. E é muito difícil, é muito complicado. Foram 3 anos que eu quero tentar esquecer. Tiago foi acusado de participar de uma tentativa de homicídio no dia 17 de janeiro de 2019. Na ocasião, 3 homens entraram em um supermercado em São Vicente e atiraram no segurança do local. A vítima sobreviveu e acabou identificando Tiago e outros dois homens como sendo autores do crime. Mas câmeras de monitoramento mostram que ele não estava no local quando tudo aconteceu. Para ele, o preconceito foi determinante para a condenação. Negro, tatuagem, dentro de uma comunidade, julgado pela sociedade. Eles entraram, me viram lá e fizeram essa injustiça comigo. E um dos detalhes foi a roupa que o Tiago estava no dia, porque a câmera do apartamento dele filmou. E a câmera do mercado filmando os 3 assaltantes. E aí vem uma peculiaridade. Depois de quase 4 minutos ele fala, ah, foi ele mesmo. E aí foi um debate para descredibilizar essa afirmação dele. Depois veio o PM que disse, olha, o que eu sei está no EBO. Falei, mas eu não estou entrevistando aqui o EBO, estou fazendo a pergunta para você, você tem que responder. E o juiz nesse ponto disse que ele tinha que responder. A foto do momento em que Tiago recebeu a notícia de que tinha sido inocentado rodou o país e viralizou nas redes sociais. Dona Glória mal consegue segurar as lágrimas quando se lembra de tudo que passou. E agora consegue respirar mais aliviada ao lado do filho. Eu queria a liberdade dele, mas eu sabia que ele tinha que ser inocentado para poder ganhar a liberdade. Ele esteve preso ilegalmente por mais de 3 anos, de forma totalmente injusta, em condições precárias, inclusive com racionamento de água no presídio. Teve um surto de sarna também, sem falar a questão da pandemia, que ele passou a maior parte do tempo preso em situação de pandemia, longe dos familiares. Então ele foi levado para um presídio a 650 quilômetros daqui da residência dos familiares em Santos, foi para Lavínia. Então, levando em consideração todas essas questões, nós vamos entrar com um processo de reparação de danos cíveis, de danos morais e também de danos materiais. Os outros dois acusados de cometerem o crime também conseguiram provar que eram inocentes e foram liberados. Já os três criminosos que tentaram matar o vigia do supermercado, até hoje, não foram identificados. Tiago tenta manter o sorriso no rosto e a esperança de viver dias melhores. Poder trabalhar, ajudar minha mãe, cuidar da minha filha e ser feliz. É o que eu quero e eu vou conseguir. Não tenho dúvida disso. Em relação ao caso, eu tenho uma nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informando que a Polícia Civil instaurou um novo inquérito para apurar a autoria do crime e que as diligências prosseguem. Quer dizer, os verdadeiros assaltantes não prenderam ainda. Capaz desse cara entrar até na justiça para reaver esse prejuízo que ele teve financeiro, moral, durante os três anos que ficou preso injustamente.